Olá, galerinha! Meu nome é Ariane, eu sou instrutora de Taekwondo aqui da Escola Municipal do Zé Bonifácio. E hoje, nós teremos uma breve aula de Taekwondo. Primeiramente, a gente faz o cumprimento do Taekwondo. Então, tchau, rio, kyo na! Agora, nós iremos fazer 10 colestimentos para dar para a crescida e o estalongamento. Então, vamos lá? Agora, nós iremos fazer o alongamento. E cada alongamento, vocês devem formar até 10 em coreano, da mesma forma que eu comprei nos colestinelas. Então, vocês vão alongar lá em cima, contando até 10, para um lado, para o outro lado, lá embaixo, mostrando as mãos do chão, fazendo a abertura aqui, ó, com a mão oposta, vai encostar lá no pé, ó, tá vendo? Vai fazer aqui, 10 vezes. Depois que é o gol, nós iremos fazer alguns chus. Então, entendeu? Fiume, carna direita atrás, posição de luta, step. Cada pontalho vai fazer o atchagi, 10 vezes com a perna direita e 10 vezes com a perna esquerda. Em seguida, vai fazer o chute e o atchagi, a mesma coisa. 10 vezes com a perna direita e 10 vezes com a perna esquerda. Em seguida, para o chute, bandau chagi, 10 vezes com a perna direita e 10 vezes com a perna esquerda. Após isso, chaiô, que é o né, e chô, tarpondô. E essa foi a nossa aula de hoje.